Olá pessoal, boa noite! Gente, sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela sua participação. Gostaria já de agradecer porque agora tem aqui o Brasil inteirinho conosco e com certeza vai entrar cada vez mais e mais e mais pessoas. Hoje eu vou abordar um tema, gente, que poucos profissionais abordam. Muitos porque alguns não sabem, né, sobre esta alteração. O que que eu estou falando? Eu estou falando de pele viciada. Isso mesmo, se você utiliza um hidratante por muito tempo, eu vou te explicar hoje nessa live porque sua pele pode viciar. E isso fará que você economize muito dinheiro, gente. Às vezes você está usando um creme muito caro e não está funcionando. Por que será que não está funcionando se às vezes o creme é de boa qualidade e caro? Eu vou te explicar já já. Antes disso, boa noite! Gente, hoje o tema será pele viciada. Isso mesmo. Então, ó, vou te ensinar como identificar se sua pele está ou não viciada, como evitar e o que que você deve fazer todos os dias, passo a passo assim como que eu faço, ó, na minha pele também. Me diga aqui nos comentários, gente, da onde que você está falando? Eu estou falando de São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Elias, tenho o maior canal de estética aqui no YouTube, também tenho uma clínica aqui em São Paulo, então eu resido aqui em São Paulo. E você? Escreva aqui no comentário, tá bom? Então, ó, gente, vamos lá esperando aí, ó, sabendo que esse canal aqui, gente, não é só, agora sim, digamos aqui, do Brasil. Na América Latina também, sabia disso? Pois é, eu tenho um canal em espanhol e agora todos os vídeos, eles são dublados para a América Latina, ou seja, vídeos que já estão feitos no YouTube, gente, eles já estão sendo dublados. Tem a opção lá de colocar lá para apertar e pronto, vai estar e hablando agora em espanhol para você, Tica. Então, tu pode assistir da sua casa. Sim, muitas graças. Então, vamos lá, gente, agora. E você, aliás, esse vídeo, gente, está maravilhoso. Então, vamos ver. Bastante pessoas entrando. Está aqui conosco hoje, novamente, o diretor Luiz Guimarães. Boa noite, diretor. Boa noite, Patrícia. Estamos transmitindo também no Instagram. Então, deu certo a transmissão aqui. Ah, então já está certinho. Isso, lembrando que as lives, a gente vai legendar essas lives. Então, os vídeos ao vivo, a gente legenda depois, faz as legendas para quem é do público hispano-americano e os vídeos gravados, a gente dubla até os shorts lá no YouTube, né? No Instagram não tem essa opção ainda. Certo. E lembrando que essa live eu vou falar da importância do sabonete, da importância do demaquilante, água micelar, tônico, hidratante, hidratante para o dia, hidratante para o seu tipo de pele e alterações. Então, fica aqui comigo. Mas antes, deixa aquele like, aquele seu joinha, tá? Que esse joinha significa o quê? Que você está gostando do conteúdo, que você gosta de minha pessoa, que você gosta das minhas informações. É a única forma de eu saber se vocês estão gostando ou não. Aquele joinha, aperta aí um joinha e eu ficarei imensamente agradecida. Muito obrigada. Esse vídeo, ele está sendo patrocinado pela loja Patrici Elias, isso mesmo, onde tem os melhores produtos para sua pele, cabelo, unha e nutricosmético também. Vou deixar o link aqui embaixo. É só você acessar aqui o link da biopatricielias.com.br, porque sua pele ficará como? Maravilhosa! É isso aí, gente. Então, ó, vamos entrando para a gente começar aqui esse bate-papo maravilhoso. Então, ó, lembra o seguinte, gente. O que é a pele? A pele, como eu já falei em vários outros vídeos, mas eu vou falar rapidamente porque você precisa entender. Ela é o maior órgão do corpo humano. Sua função é proteção regular, temperaturas. Aproximadamente 25 anos, nós vamos diminuindo a produção de quê? Da firmeza da pele. O colágeno que oferece sustentação, resistência, né? Deixa a pele mais espessa. Consequentemente, sua pele vai ficando flácido, enrugada, que é natural. É, mas tem como você frear isso, porque existem fatores que geram radicais livres que aceleram também isso, esse processo todo. Esses radicais livres podem ser excesso de sol, você pode também consumir muito açúcar em insônia, medicamentos, depressão, estresse, você muito estressada, bebida alcoólica. Dentre outros fatores, como má alimentação, pouquíssima água também pode gerar radicais livres, inflamar o corpo e danificar a saúde da sua pele. Ou seja, não adianta ficar só passando, cuidando de uma forma externa. Fundamental cuidar de dentro e fora também. E de fora também, gente. Então, ó, não pode deixar a pele com poluição. Já existem estudos científicos comprovando o quê? A poluição na pele gera radicais livres, inflama e vai danificar. Poluição do quê, Patrícia? Um exemplo, se você utiliza maquiagem, fica aí com essa maquiagem 24 horas, dorme com ela, vai ser prejudicial. Se você não higieniza sua pele corretamente, removendo aí todas as impurezas, poluição do dia, ou até mesmo protetor solar que você utilizou, que obstruiu aí os ósteos, os poros, sua pele não vai secretar, né, eliminar as toxinas e vai danificar a saúde da sua pele. Então, você precisa cuidar da sua pele corretamente dia e noite. Evite também produtos, gente, com derivado de mineral de petrolatos. Mineral derivado de petrolatos não tem vitaminas. Ele vai fazer apenas aí uma oclusão na sua pele. Consequentemente, sua pele vai ficar ali, sabe, falsamente hidratada, porque nessa oclusão a água não evapora, mas ele não tem outro benefício. E cadê ali os benefícios das vitaminas, dos minerais? Porque a pele recebe esses nutrientes e ela tem essa conexão. Muitas pessoas desinformadas falam que a pele não absorve as nutrientes. Absorve, sim. Essa ligação do extrato córneo, dependendo dos ativos ativos, se são ativos tecnológicos, eles irão o quê? Permear na pele, adentrando o extrato córneo e vai ali ter essa conexão, entendeu? Com a outra camada da pele, que seria a dérmica, uma camada um pouco mais abaixo. Então, com pesquisa científica, cuidar da pele é saúde, é funcional, desde que você utilize substâncias ativos que possuem pesquisas científicas, aí funciona. Como, às vezes, nanopartículas ou, às vezes, uma tecnologia um pouco mais avançada. E também existem várias substâncias que já tem pesquisa científica há muito tempo, como aloe vera gel, ceiva de sangue de dragão, digamos aí, matrixil, silício, vitamina C e assim vai, gente. É uma infinidade, até mesmo óleos essenciais. Óleos essenciais são diferentes de óleos vegetais. Óleos vegetais é extraído, sim, das plantas, das raízes, da fruta, vai depender de qual. Mas os essenciais, eles são óleos voláteis, óleos terapêuticos, que é utilizado já centenas e alguns, né? Óleos vegetais milhares de anos e óleos essenciais tem um pouco menos, porque teve que ter, avançar a tecnologia, mas já existem vários estudos que, sim, eles são óleos terapêuticos, né? Para você respirar, por isso que são voláteis. As partículas são tão, assim, pequenas que consegue ir ao ar. Então, você faz ali o aromaterapia. Utilizando na pele, é possível você tratar ali alterações da sua pele. Então, sim, sua pele precisa de vitaminas todos os dias. Assim como você precisa também de nutrientes, a pele precisa. E eu vou te dar um exemplo e gostaria que você deixasse aqui nos comentários, gente, se já aconteceu isso com você. Já aconteceu algo similar assim, ó? Um tempo você comprou aí um shampoo, um condicionador e seu cabelo ficou maravilhoso. Você, nossa, que delícia esse shampoo, que delícia esse condicionador. Meu cabelo amou. Passando-se alguns meses, o que que acontece? O mesmo shampoo, o mesmo condicionador, você fala, poxa vida, meu cabelo tá tão desidratado, ressecado, parece uma palha. Ai, não estou gostando mais do aspecto. Eu tô precisando de uma hidratação porque meu cabelo tá um bagaço. Gente, por que meses atrás você estava utilizando o produto, funcionou, após alguns meses, não está funcionando mais o mesmo produto? Não deveria funcionar sempre? Pois não é bem assim. Seu cabelo viciou e agora a pele é a mesma coisa. Quando você utiliza um produto, mesmo ele sendo de alta qualidade, um único produto por muito tempo, a pele vici, daqui a pouco eu vou falar como reconhecer isso e como você cuidar da sua pele todos os dias, passo a passo. Mas antes gostaria de saber, já aconteceu com alguém aqui, gente? Usou shampoo e condicionador e o cabelo de início estava bom e depois ficou ruim? Gostaria de saber. Me diga aí, diretor, se as pessoas disseram que eu vou querer saber. Já estão respondendo que sim, todo mundo aqui. Todo mundo? Falou que já aconteceu sim. Então. Mas na pele falaram que ainda não, mas acho que eles ainda não identificaram, né? É que na verdade não sabem identificar. Eu vou explicar exatamente como funciona na pele. A pele não vai ficar um bagaço, gente. A pele não vai ficar ali. Qual foi a sua analogia que eu usei? O bagaço e uma palha, né? Vai diferente. A pele, ela deixa de ficar iluminada. A pele deixa de ficar hidratada. Fica um aspecto mais ressecado, áspero, sem vida. Aí você olha assim, começa a aumentar as rugas, as linhas. Você fala, poxa vida, não tô gostando da textura, da qualidade da minha pele. É isso que acontece com a pele quando ela vicia após um bom tempo de uso do seu produto. Isso vai depender. Não existe uma margem específica que eu vou falar pra vocês. Ah, seis meses, oito meses, um ano. O que existe? Você pode utilizar o mesmo produto até a sua pele começar a perder aquele brilho, aquela hidratação, começar a ficar levemente áspera. Aquela textura que no início você gostava. Falava, nossa, minha pele tá macia. Nossa, que produto incrível. E depois de um bom tempo perdeu, significa que a pele viciou. Aí vai depender de cada pessoa. Pode ser que leva seis meses, oito meses, um ano. Cada pessoa é um organismo diferente. Então você tem que saber. E até mesmo porque existem tipos diferentes de pele, aspecto e alterações. Se você tem uma pele lipídica, que é oleosa. Se você tem uma pele alípica, que é seca, mista. Eudérmica, que é normal. E também tem as alterações. Acne, rosácea, melasma. Entendeu? Então existem... Você tem que saber lidar aí e identificar. Eu só interromper, Patrícia. Aproveitando aqui do assunto, as pessoas agora começaram a falar da pele, sim. Falou assim que ela usava um produto que dava super bem na pele e do nada, parou de dar efeito. Tem um nick aqui de apartamento no ouvido. Ah, é? Ela falou aí, ó. Acho que é o nick do apartamento. A Lô também falou, assim, ó. Que ela usava um produto pra acne, a pele dela ficou linda, depois o produto não funcionava mais. Perguntaram também de produto natural, Patrícia. Babosa dá o mesmo efeito? Sim. Também para de funcionar? A babosa, ela é maravilhosa. A babosa, ela é extremamente versátil. Porque você pode utilizar de dia e de noite, antes do sol, pós-sol. Você pode potencializar. Sabe por que a babosa, ela é tão versátil, ela demora mais pra viciar? Por quê? Ela pode ser usada pura. Quando você perceber, assim, poxa, minha pele tá um pouco desidratada, gostaria de uma hidratação mais intensa. Você vai e coloca, ó, três gotinhas do rosa mosqueta ou do jojoba. Ah, agora eu gostaria de fazer alguma outra alteração. Vai lá e coloca aqui a seiva, o sangue de dragão. Altamente regenerador. É uma seiva maravilhosa. Então, você vai misturar aí com seu óleo de jojoba, rosa mosqueta e aloe vera, entendeu? Então, ela vai sendo, assim, versátil. Você pode misturar com seu hidratante, sozinha, pura, no cabelo, pra potencializar o seu protetor solar. Por ela ser tão versátil, ela demora um pouco mais, diretor. Ah, legal também a dica, né? Porque a pessoa vai usando pura, depois vai misturando com os óleos vegetais. Exatamente. Pingando uma gota de óleo essencial também, né? Perfeito. Lavanda é maravilhoso pra acalmar, hidratar, estimular o colágeno. Palma rosa, né? Se a pessoa quer clarear, meia gotinha, né? Palma rosa, né? Se conseguir meia gota, porque é meio difícil, senão aumenta a quantidade do seu hidratante um pouco a mais, passa rosto, pescoço e cola, porque daí uma gota consegue dessa, diluir mais e aproveita e passa nas mãos, diretor. Porque aí a babosa não vai viciar, porque aí ela é uma base, né? Do produto que você tá colocando, né? Perfeito. Além dela, ela vai, óbvio que ela tem, né? As vitaminas, os minerais, propriedade antioxidante, regeneradora, calmante, hidratante. Ela é incrível, ó. Então, assim, pra não correr o risco de viciar, você usa ela um bom tempo, ó. E depois, aqui ó. E depois você pode fazer essas misturas maravilhosas, com certeza. E legal também que tem o Lumidez, né? Que a pessoa pode usar, ou a Mazing Derm, ou um produto que ela tem ainda na prateleira, né, Patrícia? Exatamente. Então, assim, muitas das vezes não é porque o seu produto está estragado, o seu produto, poxa, comprei um produto caro, não tá funcionando ou não funcionou. Significa muitas das vezes quando você compra um produto e às vezes não funcionou, ou você está com a pele não limpa adequadamente. Às vezes faz o quê? Seis meses? Um ano que você não faz uma limpeza de pele profissional? Às vezes os canais ali, ó, os ósteos, que vocês conhecem como poros, estão obstruídos. Porque o que, quando a gente consegue perceber aqui os furinhos no rosto, chama-se ósteos, poros, a gente não consegue enxergar, porque os poros, eles secretam o quê? Suor. E os ósteos secretam sebo, erroneamente falado como poro, tá bom? Então, assim, ele vai sendo obstruído por impureza, sujidade, maquiagem, protetor, sebo emitido pelo seu próprio corpo, pela glândula sebácea. Então, se a pessoa tem uma pele muito lipídica, que é oleosa, é necessário fazer a limpeza de pele. Né? Algum período que você sinta confortável, que se você sinta a sua pele limpa, lógico que nem todo mundo tem, consegue ir em uma clínica de estética todo mês, mas pra você que tem uma pele muito oleosa, tem acne, tem alguma alteração, seria interessante ter ali a ajuda de um profissional pra extrair essa impureza, pro seu hidratante ser efetivo, que muitas das vezes ele encontra uma barreira. Já é difícil, tá? Já é difícil. Um dermocosmético de boa qualidade, ele consegue ir lá fazer a função dele, imagina se tiver ali um monte de impureza. Aí ele vai encontrar mais dificuldade, entendeu? Hoje em dia com a tecnologia, ele consegue ali, se a pele estiver limpinha, ele consegue permear, interagir, sinalizar e ter ali o estímulo do colágeno, ter ali a diminuição do pigmento, da melanina, acalmar a pele pra quem tá com rosácea, tratar ali a bactéria acne, várias difunções da pele, várias alterações. Mas se ele encontrar aqui, ó, o seu dermocosmético encontrar uma barreira espessa de queratina, espessa de sebo de poluição, ele não vai conseguir permear. Aí não é porque o produto é ruim, sim porque sua pele não está limpa. Então vê, certifique aí, ó. Saiu sebo demais, nenhum produto consegue entrar na pele. Então, estão anotando? A Patrícia já passou duas dicas, então. Então é um, produto vicia. Vicia, com certeza. Quando notar que a pele tá meio diferente, não tá fazendo efeito, tá meio opaco, então misture o produto, use outro produto e faça a limpeza de pele frequente. Você vai dar dica de esfoliação também, Patrícia? Qual que é a dica de esfoliação se a pessoa faz? A pessoa pode, pode fazer sim uma esfoliação. Ou seja, um esfoliante já industrial que tem ali, sabe, esfera. Existem vários tipos de esfoliações, gente. Se você já utiliza peeling químico, porque as pessoas não sabem disso, diretor. Elas acham que peeling químico é uma coisa e esfoliação tem que ser feita. Muitas das vezes irrita a sua pele, pode gerar lesões e pode dar até o efeito rebote. Então se você já tá usando um peeling, peeling é pra fazer a renovação celular. Esfoliação é pra fazer a renovação celular. Ou seja, só muda a forma. Um é químico, o outro é físico. Tem enzimático, tem mecânico. Então qual é o peeling que você vai utilizar na sua casa? É o peeling físico, porque precisa de atrito. Então pode pegar esferas. Esferas desgastadas. Não pode utilizar açúcar, porque açúcar é pró-inflamatório. Então isso acaba irritando a pele. Então o que eu gosto bastante que não lesiona? Sabe quando o pó de café entra lá e vira borra? Não pode ser pó de café sem ter passado na água quente. Tem que ser borra de café. Porque daí a água fervendo, ela desgasta um pouquinho essa esfera. Ela vai desgastar um pouquinho esse grão. Ele vai ficar mais macio, maleável. Aí você pode colocar junto um pouquinho aqui ó. Borra de café com o seu sabonete e fazer esfoliação. Ok? Você pode fazer ele a esfoliaçãozinha também com gel de aloe vera. Pode também. Ou com mel. Aí fica a opção sua. Mel, sabonete, aloe vera é maravilhoso. Ah, não quero não. Pode ser com argila? Argila pode. Pode ser com uma buchinha que você tem em casa? Buchinha de banho? Pode. Desde que você faça movimento sempre circular e suave. Então o segredo é, para fazer a renovação celular, tem que ser uma esfoliação suave para não danificar a sua pele. Então não pode ficar esfregando até ficar super vermelha. Vai dar o efeito rebote e você vai falar, poxa vida, machuquei a minha pele, tá bom? Então, e quem quiser fazer aí uma limpeza um pouquinho mais profunda, porém em casa, sim, eu já fiz um vídeo de limpeza de pele com efeito maravilhoso. Passo a passo, etc. Mas não é 100% igual ali, digamos assim, profissional. Quando você pega um profissional, tem alta frequência, tem pele em diamante, às vezes tem LED, às vezes tem pele químico. Os produtos são de uso profissionais, que não pode ser vendido ao público, entendeu? Então são as técnicas utilizadas, é totalmente diferenciada. Mas você consegue fazer a manutenção em casa por um tempo muito mais longo, se você faz uma limpeza de pele mais caprichada. Aí você consegue postergar mais tempo e desde que você utilize produtos de alta qualidade. Então vamos lá. Para que serve então o sabonete? Patrícia, fala logo como eu cuidar da minha pele e esse tal de efeito rebote aí, que você já falou demais, concordo. Então vamos direto para o assunto. Efeito rebote, né? O efeito aí que a pele viciou, apesar que ela não usou nenhum tipo aí de entorpecente, mas ela vicia, tá? Então funciona mais ou menos assim. Para que serve o sabonete? O sabonete é o produto que você, se sua pele se adaptou, é o que menos vai viciar. Por quê? Porque é o que menos fica tempo na sua pele. Qual é a função do sabonete? Remover a impureza da pele, remover a sujidade. E quanto tempo ele fica na pele? De um a dois minutos. Então é o que menos vai viciar. Então o sabonete você pode utilizar por bastante tempo se sua pele gostou. Gostou de um sabonete? Fique com ele com bastante tempo. E lembrando que logo, 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 muito breve, né diretor? Nós teremos um produto mais do que maravilhoso, que é o gel de limpeza. É um sabonete que não está pronto ainda, mas ele já está sendo fabricado, já está sendo diretor? Está na etapa final. Gente, é um sabonete, é um gel de limpeza maravilhoso. É melhor que um sabonete, Patrícia. Então ele é um gel de limpeza sabonete para remover a sua impureza e tudo. Ok. Então vamos lá. Estou até empolgada, mas logo, logo vem com essa novidade. Então fique de olho. Ele é além de limpar, né, Patrícia? Eu nunca tinha visto isso. Parabéns para os... Os envolvidores que nos ajudaram, sim. Porque... É que eu sou exigente. Eu sou exigente e nós conseguimos parceria aí também com um profissional nota 10. E isso aí, ele fez um gel de limpeza que ele hidrata a pele. Eu passei o gel de limpeza, deixei dois minutos na pele, tirei. Minha pele estava hidratada, Patrícia? Nunca tinha visto isso? Sim. Esse produto, gente, ele consegue remover a impureza, controlar a oleosidade sem desidratar a sua pele. E quando ele surgiu, eu vou falar um porquê ele faz isso. Como isso é possível? Limpar, remover a impureza sem desidratar a pele. Simplesmente porque ele tem baixas concentrações de lauril e ele também tem alguns ativos que irão ajudar a hidratar a sua pele. Que depois eu falo dele. Mas enfim, o seu sabonete é funcional? Ok. Lembre-se que seu sabonete não pode ter altíssimas concentrações de lauril. Tem que ter um pouquinho só de lauril. Por que um pouquinho? Porque o lauril é um detergente, tá? Ele atua como um detergente. Ele é que vai limpar a sua pele. Sim, lauril não tem como limpar a pele a menos que seja uma água micelar. Para quem utiliza maquiagem, normalmente gosta de utilizar aí uma água micelar que é para remover ou então demaquilante, né? Demaquilante ou água micelar. Então são esses três que limpam a pele. Sabonete, água micelar ou demaquilante. O correto. Qual seria o correto para você que utiliza maquiagem? Passar sabonete e depois passar aí sua água micelar ou demaquilante, mas depois tem que enxaguar com água. Poucas pessoas sabem disso, mas água micelar não pode ficar na pele. Demaquilante não pode ficar na pele. Ele é irritativo. Inicialmente, se você utilizar, sua pele pode até resistir. Depois ela vai começar a ficar sensível, vai começar a arder. Você não vai entender o motivo. É porque não pode ficar na pele produto de limpeza. Então você precisa limpar e remover com água. Quem já fez aqui da forma errada, lavou com sabonete e depois passou demaquilante ou água micelar e não removeu com água? Não pode. Depois de um tempo vai prejudicar a saúde da sua pele. Então, recapitulando aí. Sabonete, removeu toda a impureza, joga água e depois você vai entrar com o quê? Com tônico. Tônico, equilíbrio pH. Um tônico, ele vai devolver ali as vitaminas, os minerais. E quando é um tônico, ó, como esse daqui, que é o Therm Skin, esse daqui é tônico e água termal. Dois em um. Tônico e água termal. Com oito benefícios. Tá, ó. Então, pra que que serve? Então você vai pegar o seu da sua casa aí. Você tá com o seu tônico? Você tem que ter tônico, tá? Então, lavou com sabonete, tirou toda a impureza, você precisa tonificar. Se você tem um tônico de alta qualidade, assim como o Therm Skin, é pra utilizar o seu. Utilize. Então, você vai passar ele sempre que você lavar a sua pele com sabonete, gente. Pra ele tonificar. O que que é tonificar? O que que acontece? Ó, tonificar é equilibrar o pH da sua pele, que seria acidez. É devolver a estabilidade para poder a proliferação ali de micro-organismo bons para a sua pele. É o controle de oleosidade, tá bom? Então, ó, se você tiver um bom e um bom, termine o seu e depois você utiliza aqui o Therm Skin. Eu tenho certeza que quando você utilizar esse daqui, você vai amar. Qual é o diferencial desse daqui? Esse, além de ser tônico, ele é água termal, tá? Ele tem hidrolato de óleos essenciais e ele é maravilhoso. Ele tem hidrolato de lavanda, geronial, que ajuda a baixar a inflamação. É totalmente natural. Esse produto aqui, ó, é totalmente natural, natural. É um produto realmente maravilhoso. Então, vamos lá. Pele limpa, higienizada, esfoliação uma vez somente por semana já é mais do que o suficiente. Porque a pele, ela demora aproximadamente, gente, de 30, quando a pessoa tem até 30 anos, 35 no máximo, 28 dias. Ó, lógico, se tiver 40, 50, esse ciclo vai aumentar. Pra 35, pra 40, pra 50, depende da idade. Então, não se deve ficar esfoliando a pele toda hora. Porque tem que respeitar esse ciclo de renovação natural da pele, que é aproximadamente 28 dias. De 35 pra baixo, de 35 pra cima, demora mais ainda, tá? Então, às vezes, a gente faz um peeling forçado, sabe, esse peeling é profissional e sai aquela descamação intensa? É uma esfoliação, é uma renovação forçada, gente. Ali, ó, tem meses, meses e meses e meses de células que ela, né, entraram em coagulação e perderam ali a sua função. Células que perderam a sua função forçada. Tanto é que depois do peeling, a pele fica um pouquinho mais sensível, daí tem que evitar sol, aí tem que passar aí, ó, um tônico, uma água termal, pra restabelecer aí produtos calmantes quando você faz aí um tratamento agressivo que deixa sua pele mais irritada, porque senão dá ruim, dá efeito rebote. Falando aí em pele irritada, olha aqui, ó, maravilhoso. O Lumides, se você tá com rosácea, se você tem acne, se você tem melasma, esse é um iluminador maravilhoso, porque o Lumides tem niacinamida, o Lumides tem tranexâmico, ele tem aqui ácido hialurônico, oito tipos diferentes de molécula, tem aloe vera e muito mais. Então, gente, é um produto iluminador maravilhoso que estimula as ceramidas, fortalece sua pele, taca pele sensível, deve utilizar e sua pele ficará maravilhosa. Então, vamos lá, se você, sigo eu esse passo, higienizou, esfoliou, limpou, é a noite. É a noite que eu estou falando. Então, sendo a noite, o que você vai utilizar agora? Um creme de boa qualidade. Você vai utilizar por um tempo, antes de sua pele viciar, tá? O hidratante de sua qualidade, antes de sua pele viciar. Então, você vai passar todas as noites o hidratante, ó, faça sua massagem, hidratante de sua preferência, desde que seja, ó, de boa qualidade. Ó, esse daqui é o Amazendermi, o Amazendermi, ele tem mais de 30 substâncias, tem ceiva de sangue de dragão, tem rosa mosqueta, tem jojoba, tem silício, tem vitamina C, gente, ele tá incrível, esse depantenol, silício, tem um monte de monte, um monte de coisa aqui, tá? Uma infinidade. Então, você pode passar o seu hidratante ou um hidratante bom, igual esse, ou você pode passar o Lumider se você tiver uma pele muito lipídica, que é uma pele muito oleosa, porque ele é um serum, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Pode ser usado pele mista, pele alípica, se você tem alterações de melasma, rosácea, alterações, todos os tipos. Tipo de pele, esse daqui é indicado, agora esse daqui, ó, ele é mais hidratante também, ele é mais cremosinho, esse daqui já é um serum. Você pode utilizar também um de dia, um de noite, é aquela questão que eu falei pra vocês, é de viciar a pele. Então, uma vez você utiliza um por um tempo, ou você utiliza um à noite e outro de dia, ou depois vai tendo esse ciclo pra sua pele não viciar. Porque tem pessoas que utilizam o mesmo produto, Ah, o meu tem vitamina C, o meu tem aqui, vitamina C, silício, etc. Tem quatro, cinco componentes, você utiliza aí por um tempo. Depois vai parar de fazer efeito, gente. Você precisa aí sempre ter esse ciclo. Quando você sabe, quando o brilho da sua pele vai perdendo brilho, vai perdendo a hidratação, o toque já não é mais gostoso, você precisa mudar o seu hidratante. Tá? Você precisa mudar aí o seu hidratante. Chegando de dia, de dia não precisa lavar a pele novamente com sabonete. A grande maioria das pessoas, quem tem pele mista, alípica, que é seca, eudémica, ou até mesmo levemente, olhosa, não precisa. Só joga somente a água no rosto, lava e você vai seguir agora os passos que eu vou falar. Por quê? Se você dormiu na sua cama, sua cama é limpa? Se sua cama é limpa, não está, se você não acordou com a pele suja. Agora, se você tem acne, se sua pele é muito, muito lipídica, que é uma pele oleosa, aí deve sim. Se você se incomoda, você lava a pele novamente de manhã com sabonete. Porém, mais de 90% das pessoas não precisa lavar a pele de manhã, porque vai colocar um produto químico, que tem lauril, que vai tirar ali a proteção da sua pele, muitas das vezes não é necessário. Eu, por exemplo, eu tenho a pele mista, eu não lavo minha pele de manhã, porque eu não vejo necessidade. E a grande maioria não vê também. Então, o que eu faço de manhã? Jogo uma água, escovo os meus dedos, jogo água, passo o termiskin, que é um tônico e água termal. Depois dele, eu venho com, ó, lumides, faço uma massagem, espero secar e passo gel de aloe vera. Por quê? Ó, e depois eu faço aqui, passo um tic-tic-tic, né? Um pozinho, um blanchinho, um batom. Então, eu não fico utilizando o protetor solar se eu não vou me expor ao sol. Como assim, Patrícia? Dizem que essas luzes, o computador mancha a pele, blá, 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 pois é. Mas essa informação é de 10, de 15 anos atrás. Na atualidade, novos estudos comprovam que se você não trabalha exposta ao sol, ao sol, se você vai se expor ao sol, precisa passar protetor. Isso é inevitável, tá? De manhã, sol, protetor. Não vou me expor ao sol, local onde eu trabalho é fechado. Não precisa ficar passando protetor solar sem necessidade. A menos que seu protetor seja um protetor com cor e você esteja utilizando ele como se fosse uma base. Mas não é mais obrigatório. Por quê? Porque as luzes não são as mesmas de 10 anos atrás. O seu computador não é o mesmo de 15 anos atrás. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia mudou. Por a tecnologia ter mudado, então ela não emite mais esse comprimento de onda, que é a luz azul ou infravermelho, que seria nocivo para a pele. Essas luzes aqui são luzes frias. O comprimento de onda dela já é bem mais leve. É muito mais prejudicial você ficar se entupindo de protetor solar muito o dia inteiro, mesmo se você tem aí uma alteração, né? Uma elasma, do que você utilizar um produto calmante. Como aqui, ó. Utilizar aqui uma água geladinha, ó. Aqui, ó. Água termaltônica geladinha. Você pode utilizar o gel de aloe vero, niacinamida. Ou o seu produto que você tem em casa que tem ação calmante. Então, para você que tem rosácea, para você que tem aí melasma, para você que tem acne, etc., você deve evitar ficar se lambuzando de protetor. Agora, duas condições você deve utilizar. Quem tem melasma, manchas, né? Se expor ao sol ou se você trabalha em lugar quente. Ah, trabalha na cozinha. Infelizmente, se trabalha na cozinha, calor, calor, calor. Você tem que passar alguma coisa ali para acalmar a sua pele. Protetor solar, ele não esfria a pele, não acalma. Então, o indicado mesmo é você jogar um chá de camomila aí, uma água termal ou uma água geladinha. Quem trabalha em lugar muito quente. Agora, a aloe vera, a aloe vera, ela já vai hidratar a sua pele. Ela já vai acalmar a sua pele. A aloe vera, ela já tem ação antioxidante. E ela faz o quê? Ela acalma. Ela tem propriedade antioxidantes. Você vai passar a aloe vera. Olha, que incrível. Então, você passa e vai passar no seu rosto. Espalha no rosto todo. Quando esse produto incrível secar, aí você pode passar o quê aqui em cima? Sua maquiagem. Você pode passar aqui um batonzinho, um blush ou qualquer outra coisa. Mas ele já está atuando aqui. Ele já está protegendo a sua pele. Porque a aloe vera tem propriedade antioxidantes, calmantes, regeneradora. E com pesquisa científica, ela protege das radiações emitidas também pelo sol. Olha que incrível. Olha que maravilhoso. Ou seja, muitas pessoas passam esse produto aqui incrível antes de se expor ao sol na praia. E evita as queimaduras. Muitas pessoas vão lá, passam e depois passam o protetor por cima. E não fica. Gente, eu já fiquei um dia sem utilizar protetor para mostrar para vocês. E depois eu utilizei aí a aloe vera. Em apenas um dia foi o suficiente para diminuir o vermelhidão, a irritação da minha pele. Então, com comprovação, ela já tem esse efeito calmante. Ela já tem essa proteção. Então, vai ficar em ambiente fechado, de preferência para produtos naturais. Vai se expor ao sol, protetor solar. E sabe o que eu vi, Patrícia? A nossa aloe vera gel é a que tem maior concentração do mercado. A mais pura tem uma que tem um pouquinho mais, só que eles colocam casca. Aí começa a coçar. E fora que ela é super cheirosa. Nós já fizemos até um teste cego, né, diretor? E as pessoas amam esse produto. Sim, tem uma marca que vende bastante, que a gente pôs para concorrer lá na Paulista, com mais de dezenas de pessoas, 100% escolheu a nossa. Inclusive, a Andrea falou assim, que ela já comprou de outras marcas, que irritava a pele dela. Aloe, né? É, exatamente. Sabe o que eles fazem? Eles não fazem... Não tiram o gel corretamente. Eles deixam lá a casca. E tem a marca que vende bastante, que é a... A concorrente. E a concorrente, ela... Aí tem que tirar toda a aloína, gente. Esse produto é totalmente natural. Eles colocam água no meio. É 90% de pureza a deles só. A nossa não, gente. A nossa... Quem utiliza nosso produto é garantido, tá? É maravilhoso. A pessoa compra uma vez, compra duas, três, quatro. Passa no rosto, passa no corpo, passa no cabelo. Dá para usar pura. Dá para utilizar todos os dias. Dá para usar com óleos essenciais, com óleos vegetais. Dá para você potencializar da sua forma que você deseja. Dá até mesmo para utilizar com argilas. Isso mesmo. Porque uma vez por semana é maravilhoso. Você utilizar argila. A argila tem riquíssimo em minerais. Então, sua pele vai viciar com o seu dermocosmético. Vai demorar quando você coloca outros nutrientes. Você pode optar por uma argila totalmente natural. A vermelha estimula o colágeno. A amarela, ela tem ali um pouco de enxofre. Ela vai desintoxicar. A branca vai tonificar e ajuda a participar ali no clareamento. Melhorar ali a sua hiperpigmentação manchinha de pele. Tem também a preta, lama vulcânica. Então, cada uma atua de uma forma. Aí é só passar no rosto. Deixa atuar ali 30 minutinhos e pronto, gente. Então, tá ó. Noite tá tudo feito. Dia também. Então, você de dia não precisa lavar a grande maioria. Passa o seu tônico. Passa aí seu hidratante. E um protetor aí natural, né? Algo que vá proteger de uma forma natural. Menos que você vá se expor ao sol. E sempre quando você pegar o seu espelho. Olhar pra ele e falar, nossa, minha pele tá perdendo brilho. Tá perdendo vício. Significa que a pele está o quê? Viciada. Aí, antes disso acontecer, você precisa trocar o seu hidratante. Porque daí você vai ofertar pra sua pele nutrientes diferentes. E não sempre igual. Porque eu conheço pessoas que utilizam o mesmo hidratante. O mesmo hidratante por vários e vários anos. Falar, Patrícia, eu não entendo. Minha pele, sabe, tá sem brilho. Tá sem vício. Eu falo, quanto tempo você já utiliza o seu hidratante? Ah, já uns 3, 4 anos. É muito tempo pra pele. Então, você precisa olhar e reconhecer o seu maior órgão que é a sua pele. Tá começando a ficar meia fosca. Ou é o hidratante. Ou você não está se alimentando direito. Não tá tomando bastante água. Não está dormindo. Está com estresse. Está com alguma complicação. Se você está saudável, a probabilidade de ser aqui o hidratante é alta. Então, sempre faça aí essa troca pra sua pele não viciar. Mas beber bastante água, dormir bem, se policiar o estresse e cuidar da sua pele é fundamental. Então, agora podem fazer perguntas. Tem algumas perguntas aqui, Patrícia. Te separando. Lembrando que o aloe vera gel, ele não só usa no rosto, mas ele também dá pra usar no corpo, no cabelo. Então, é um produto versátil. Maravilhoso. Vou separar as perguntas aqui. A Ana tinha perguntado se pode usar no cabelo. Realmente pode usar no cabelo. Perguntaram se esses produtos vêm de Portugal. Por enquanto, só no Brasil. Que é patricielias.com.br Vou deixar o link aqui pra vocês. Na bio, pra quem tiver no Instagram, é só clicar no rostinho da Patrícia. Vai lá no link da bio, no YouTube é só apontar a câmera do celular. Ou na descrição. E vocês têm alguma pergunta? Melasma, o que usar? Dos produtos que ela mostrou, a Lumidez ou a aloe vera gel, né Patrícia? Isso. Ou esse passo-passo é legal também pra melasma? Desse daqui, ó. Esse daqui vai ajudar a proteger, né? A gel de aloe vera ajuda na proteção. Lumidez já tem. Pra quem sabe, esse daqui é um produto iluminador. Estimula aí a produção de ceramidas, resistência da pele. Tem aqui ativos que irão melhorar a qualidade da sua pele. Passa ele primeiro embaixo e deixa secar, tá? Secou. Sendo aí de dia, ó. A aloe vera com certeza é incrível. Sendo a noite, você pode ficar com ele sozinho, que já é o suficiente. Mas se você quiser algo um pouco mais hidratante, pode passar o amazing por cima também. Porque além de iluminar, vai hidratar também mais profundamente. Caso você queira. Mas é fundamental, doutor. Ó, gente, ó. Passar aqui, o termo skin fará toda a diferença. Sua pele precisa ser tonificada. E as pessoas não sabem a importância de utilizar tônico. Eu, os meus pacientes, todas as pessoas me relatam. Patrícia, é incrível, né? Porque minha pele era de uma forma antes de usar o tônico. Eu não sabia a importância. Porque sempre eu procurava profissionais, eles não falavam da importância de um tônico. Eles falavam, ah, usa sabonete e logo seguida um hidratante. Sabonete, hidratante e protetor. Só isso. Quando eu comecei a utilizar um tônico igual o seu, o termo skin, de alta qualidade, minha pele mudou. A pele responde com mais facilidade e ajuda na absorção do seu aqui, ó. Hidratante de alta qualidade. Vai tonificar, equilibrar, nutrir, regenerar, acalmar e potencializar aí a ação. Então, é fundamental. O termo skin, ele é dois em um. Ele é tônico e água termal. Precisa utilizar um tônico. Mesmo que seja o seu, tá, gente? A Raquel perguntou como usar o Lumides, a Loiver e o Amazing Derm junto. A Patrícia explicou na live. A live vai ficar salva tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Isso. Depois vocês podem assistir novamente. É só secar. Secou o Lumides, passa por cima a Amazing Derm. Pronto. Patrícia, eu vou colocar na tela. Eu já sei sua resposta, mas já não é a primeira vez que eu vejo perguntando, tá? Aí você já pode responder. A Angela, Angélica Loves, perguntando se a água termal com tônico, que é o termo skin, pode usar logo após o microagulhamento facial. Não. Logo após o microagulhamento facial, o produto precisa ser 100% estéreo específico para microagulhamento. O termo skin, apesar que é um tônico natural, etc., ele não é específico para microagulhamento. No entanto, ele pode ser utilizado no dia seguinte. Mas logo após o microagulhamento, não pode. No dia seguinte, já pode duas, três vezes ao dia. A Linda, como raio de sol, perguntou. E para rosácea, o que usar? O Cláudio, né, que tem rosácea, usou o Lumides, né, Patrícia? Falou que era, que estava fazendo muito efeito. Sim, ele estava utilizando aqui o termo skin, nossos produtos. Mas ele falou dos dois, o que mais deu efeito é o Lumides. Ele usou aqui o gel de alui, amou. E quando ele utilizou aqui o Lumides, ele se apaixonou. Porque esse daqui, por que esse daqui funcionou para quem tem rosácea? Porque ele tem um ácido tranexâmico, que melhora a vascularização. Os capilares, que são os menores vasos. Ele vai melhorar essa circulação local. Ele tem linhacinamida, que melhora ali também o pigmento do melasma. Então, quem tem rosácea, melasma, quer deixar a pele mais iluminada. O Lumides, ele é maravilhoso. Então, realmente, ele falou que esse daqui, ele viu um excelente resultado. Pessoal, eu estou selecionando as perguntas do skincare do dia a dia. Eu estou vendo muitas perguntas aqui de melasma. Inclusive, o Cláudio estava na live aqui. O Lumides, minha cinamida, resolveu o meu rosácea. Excelente. Ele já está aí, já está de olho e confirmou. Estava falando aí do Cláudio. Ele confirmou. O Lumides, que é isso daqui, gente. Resolveu o minha rosácea. Excelente. É isso aí, Cláudio. Realmente, continue utilizando para melhorar cada vez mais, tá? Rosácea é uma patologia genética. Ela tem tratamento e não cura. Então, ela é agravada toda vez que a pessoa ficar com muito estresse, consumir bebida alcoólica demais, ou então pimenta. Essas coisas, complicações de não dormir corretamente, vai... Os vasos ficarão mais fragilizados. Então, vai gerar uma inflamação no corpo, onde vai responder na pele. Podendo ter, quando evolui, a presença aí de ácaras, de fungos, de micro-organismo nocivo para a pele. Isso, lembrando que o perfil da Patrícia no Instagram, tô vendo muita gente aqui no Instagram, tá mais interagindo do que o pessoal do YouTube. A gente tem o perfil da loja, que é Loja Patricelias. Então, vocês podem seguir a Loja Patricelias, o perfil oficial da loja, tá? Vocês podem ver os produtos lá. E, aproveitando, a Etienne falou, qual que é o melhor hidratante para a pele oleosa? Para a pele lipídica, com certeza, você vai utilizar, ó, pode escolher um dos dois. Aloe Vera ou Lumides? Caso você queira, pode usar os dois? A resposta é sim. Você vai utilizar primeiro Lumides, porque o Lumides, ele ativa ceramidas da pele, estímulo colágeno. Se você tiver manchinhas, melhora. Sua pele estiver sensível, rosáceo ou acne, melhora. E proteção, a Loja Vera, que tem ação calmante, regeneradora e hidratante, é maravilhoso. Pode usar de dia, de noite, é extremamente versátil. Ambos podem utilizar de dia e de noite, tá? Ah, Patrícia, só posso optar por um. Por favor, me fale um. Gel de Loja Vera, 100% versátil. Ah, eu posso usar os dois. Quero os dois. Maravilhoso, porque dessa combinação aqui, ela é maravilhosa. Lembrando que o Lumides é super potente. Essa combinação é maravilhosa, você vai amar, tá? Estão perguntando aqui sobre produto para melasma, o Lumides também. Então, o Lumides é o produto versátil para o tratamento de pele oleosa, de melasma, de rosácea. Então, esse é o produto da Loja para tratamento. Quer um produto para clarear, para iluminar, para tratar rosácea, para tratar a pele oleosa? Lumides. Exatamente isso. Está sabendo bastante, hein, diretor Luiz? Sim, eu tenho que editar os vídeos e ver você falando, tenho que fazer os textos, eu aprendo tudo. Gente, realmente, ó, melasma, acne, rosácea, estímulo do colágeno, pele sensível, Lumides. Mas lembre-se, senão depois você vai falar, ai, Patrícia, lógico, você tem que usar aqui, ó, termiskin, tá? Passou o sabonete, lembra, a pele fica sensível. Restabeleça aí, ó, com termiskin, depois utiliza aqui Lumides. Ou o tônico que você tem na sua casa, o que eu quero dizer é a importância do tônico. Lavou com sabonete, passa tônico. E depois, se você já tem um tônico de boa qualidade, Lumides. Isso eu vou colocar na tela o nome que muita gente está perguntando, ó. Ah, o termiskin. Termiskin, aí mostra o produto qual que é. Sobe um pouquinho. Aqui, ó, esse daqui, ó. É o termiskin. 100% natural. Não está focando, Patrícia. Fica mais no seu rosto que foca mais. Que o foco está no seu rosto, não está na frente do seu rosto. Não, no seu rosto. Põe do lado do seu rosto. Isso, aí ele focou. Não dá pra ler, mas ok. Não dá pra ler. Ok, isso daqui é o termiskin. Aí eu vou ter que subir aí. Ó, termiskin. Esse daqui, ele é tônico e água termal. Tônico e água termal. Agora eu vou colocar o Lumides aqui pro pessoal pesquisar. Totalmente natural, totalmente natural. E o precinho, então, nem se fala, gente. Nunca na minha vida eu vi um tônico tão baratinho. Ele é tônico e água termal, né? Porque lembre-se que você está com dois produtos em um só. Tônico e água termal. Agora mudou o produto. Agora é o Lumides. Lumides é um produto que vai hidratar a sua pele iluminada, tratar a sua rosácea, tratar a acne, controle de oleosidade. Pode ser passado de dia, pode ser passado à noite. Eita, Trim, maravilhoso. É um sérum, gente. É um sérum, ó. Maravilhoso. Eu amo esse produto. Agora o Mazing Derm. Mazing Derm pra quem quer uma hidratação mais intensa, mais profunda. Ah, Patrícia, eu gostaria de uma hidratação mais cremosa. Mais hidratante. Não tá leve esse produto. Acho que ele tá mais pesado. Ó, que lindo. Tá cheinho, cheinho. No meio, Patrícia. Hum, e esse daqui, Amazing Derm. Amazing Derm significa Derm maravilhosa. É isso que significa. Amazing Derm. Derm maravilhosa. Lembrando que ele tem oito moléculas de ácido alurônico, vitamina C. Se você quer, ah, eu quero usar um produto com vitamina C. Esse produto já tem a concentração suficiente pra usar todo dia, sem irritar, né, Patrícia? Que vitamina C vicia, né? Sim. É que existem vários tipos de vitamina C. E muitas pessoas não sabem disso. Existem vários derivados. Tem a vitamina C, que é a primária, que seria ácido ascórbico. Ou seja, ela é pH dependente. Ela é ácida. Pode utilizar? Vai depender do seu tipo de pele, da sua alteração e da concentração. No entanto, ela também deriva-se, vários derivados dela, que são menos irritativos e não são pHs diferentes. Como ascorbio, ascorbato, palmitato e várias outras infinidades de vitamina C que vai combater os radicais livres. Que vai estimular a produção do colágeno, melhorar a iluminação da sua pele. Então, a Amazing Derm não só tem isso, como ele tem mais de 30 ativos substâncias. Ou seja, tem aí oito moléculas de ácido alurônico. Tem aqui também a alceiva de sangue de dragão, silício, vitamina C, depantenol, aloe vera e muito mais, gente. É um produto incrível pra quem quer, ó, uma hidratação incrível. Até rosa mosqueta nanosferizada. É, é um produto maravilhoso. O nome dele já fala, né? Amazing Derm. Derme maravilhosa. Isso, rosa mosqueta pura, que a gente também tem. Você tá procurando uma rosa mosqueta original, né, Patrícia? É, mas esse daqui é puro. Além dele ser puro, tá, ó, gente? 100% puro no centro. Ó, esse daqui não é misturado não, tá? Porque a grande maioria aí do mercado é misturado. Esse, além de ser puro, puro, ele também é superior à grande maioria que tem no mercado que vende o quê? Rosa canines. Esse não é rosa canines. Esse daqui é rubidinosa. Rubidinosa, em literaturas, é superior à canines. Então, muitas das vezes você tá usando rosa de rosa mosqueta e você tá sendo enganada. Você tá usando a canines. Você tem que utilizar puro, em primeiro lugar, e rubidinosa. E Patrícia Elias só podia oferecer o que é de melhor pra sua pele, né? Dá uma olhadinha na farmácia, pessoal. Alta qualidade, concentração e pureza. Né, Patrícia? Aquele dia que a gente foi na farmácia lá, que a gente olhou, tinha umas rosa mosqueta de R$19,00, misturadas, né? Não tem como, né? Não tem como ser original. E tinha uma de R$140,00, né, Patrícia? Esse aqui era a canines, de uma marca super famosa, né? Sim. Aí, ó, gente, ó. Maravilhosa pra sua pele. Entendeu? Então, ó, incrível. Então, é isso, gente. Procure produtos de boa qualidade, porque senão sua pele não vai responder. E saiba que, com o tempo, você precisa mudar de produtos. Vai colocando outros ativos, outras substâncias. Vai ofertando o que sua pele precisa naquele momento. Ou seja, você precisa entender a sua pele. Que daí ela vai ficar como? Maravilhosa! Perguntaram qual que é o nome da loja, patricielias.com.br Ou arroba lojapatricielias. Coloca no Instagram lá, procura a pessoa, lojapatricielias, que você já vai achar. Exatamente. Ou dita no Google, lojapatricielias, que você acha. Super fácil. E lá não tem só isso daqui, gente. Lá tem uma infinidade de produtos, assim como colágeno também. Colágeno que nós temos aqui, ó, tem pesquisa científica. Não é colágeno aquele que não funciona. Existe colágeno que não funciona, Patrícia? Existe. Mas nós não trabalhamos com eles, tá? O nosso colágeno que nós trabalhamos, ele tem pesquisa científica e ele funciona. Então, você pode entrar lá na nossa loja, você vai ver algumas opções de sabores e tipo. Qualquer um nosso funciona com pesquisa científica. Lembrando que o site está com frete grátis para São Paulo por R$199,00 e Brasil R$250,00. Maravilha! E promoção dos colágenos e em outros produtos também. Maravilha! Como essa live vai ficar salva, vamos encerrar, né, diretor? Senão vai ficar extenso demais. Sim, o pessoal tinha perguntado aqui do colágeno, mas você já respondeu. Exatamente. Tome todos os dias, de preferência à noite. E tome bastante água. Então, lembrando, a pele vicia. Você precisa aí saber entender do seu tipo de pele, as alterações. E vai aí, ó, trocando sempre os seus produtos. Cada corpo tem o seu tempo. Às vezes é seis meses, oito meses, no máximo um ano. Normalmente, passando disso, a pele já começa a apresentar um pouquinho de vício e perder aí o vício, brilho, textura. Então, para devolver esse vício, esse brilho, essa textura, essa maciez, é só trocar o seu produto, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, uma excelente noite, gratidão do fundo do meu coração. Ó, não se esqueça de deixar aquele joinha, tá? Ó, aquele joinha, isso mesmo. E dê uma olhadinha lá na minha loja para ver qual produto que você vai utilizar na sua pele para ela ficar maravilhosa. É patricielias.com.br ou no Instagram, lojapatricielias. Beijos, gente. Pensou em estética, pensou Patricielias. Tchau, tchau.